Mais um jogo para o Porto tentar manter a liderança. Agora frente a um Oroca de Armando Evangelista, uma equipa competitiva que cresce nos jogos em casa e que pode lançar novos jogadores. Nesta fase da época, depois da saída de Luís Dias, o Porto revela cada vez mais consistência a nível de ataque organizado. É uma equipa que troca bem a bola, com a participação de Otávio, de Fábio Vieira e Vitinha, mas depois também muito bem Ivanilson, a jogar de costas ou em direção ao gol como ponta de lança. Do lado do Oroca, atenção à velocidade dos extremos e a capacidade de definição de um para um de Búquia ou Arsene. Há uma velocidade que no Oroca também se nota através dos laterais, com Tales a subir muito bem no terreno. Uma equipa competitiva a nível do meio campo, com a qualidade de Eboé encostando-se mais aos centrais e também de Leandro Silva, o número 8 de passo de bola. Do lado do Porto, ver até que ponto o PP pode ser mais do que um extremo, um ala que se vai associar também no jogo interior, com capacidade de passe e desmarcação. Mas o jogador a seguir neste regresso à equipa titular do Porto é João Mário. Com o lateral direito, ele é um jogador muito forte a atacar e a criar desequilíbrios quando chega à frente.